Fica gravando. Gravar o que meu filho? Fica gravando aí rapaz. Pegar Vazedo né? É Vazedo, bora. Gravar o que rapaz? A conversa. Grava, grava. Vai registrar. Aqui é o filme de Rio de Janeiro, na maior pose do Brasil. Tá sentindo o King de Victória. Pegar a estrada agora pra Vazedo. É, tá pegando a estrada pra Vazedo. E ele vai ser o rei do gado daqui de Amarvosa. De Amarvosa. Vai ficar tão amargo, tão amargo, que a menina vai querer nem dar um beijo no rosto. Ele vai ter um carro com um chifrão na frente. Com a Rai 1, a Hilux. Uma Rilux, com a cabeça de boi na frente. Igual a Silvio Malta, de Roque Santeiro. Aliás, ele vai ser o rei do gado, Roque Santeiro e Amarvosa. Ele vai ficar tão amargo, vai ficar tão amargo, que a menina vai querer ter um carro. O Brasil já me fala, você me dá a mão da Elixir. Ah, então. Eu não sei como ele não pode. Filma todo mundo. Com a estrada, com a estrada. Com a estrada, viu? Ah, velho. O mais bonito, o mais gostoso. O MM. Onde é sua barriga? Minha barriga. Aqui é minha pança, meu cara Santeiro. Vou te ligar, viu, Rodrigo? Não. Paraca, ele não viu, que eu vou te ligar. Castanho. Tento aqui. Oh, be anytime. 错, milking. Tento aqui.